Goku é um dos tópicos mais debatidos no mundo da ficção. Alguns dizem que o Goku vence todos, outros dizem que ele supera a onipotência, e outros até mesmo dizem que ele não pode ser vencido. Mas para apreciadores de análises como nós, nós só queremos saber o quão forte Goku é de fato. E apesar de eu já ter explicado sua força na cânone de Dragon Ball Super, está na hora de entrarmos dentro da área dos adultos e analisar a bagunça que é Dragon Ball Heroes. E ver o quão forte é uma das versões mais absurdas de Goku. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Me siga na Twitch, pois lives ocorrerão lá toda terça, quinta e sexta. E se você quer dar um apoio extra ao canal, se torne um membro. Então deixe de comprar aquele sanduíche para ter mais conteúdos. Então, sem delongas... Em termos de habilidades, Goku por ser um Saiyajin tem todas as habilidades naturais da sua raça, como evoluir progressivamente diante estímulos e receber os famosos Zenkais. E vamos ser sinceros, todos nós já sabemos as habilidades base de Goku, pois são exatamente iguais aos do normal. Então vamos analisar as habilidades extras de Zeno Goku. Muitos não sabem, mas Zeno Goku tem um estado de acausalidade. E afetar versões passadas suas não alteram em nada o seu presente. Resumindo, ele é extremamente resistente a paradoxos temporais. Como Zeno Goku vem diretamente da continuidade GT, ele pode respirar no espaço. Goku pode até mesmo invocar seres como Cronua, Zeno Trunks, Zeno Vegeta e até mesmo Broly Super Saiyajin 3 para auxiliá-lo em combate. Essa versão de Goku é tão poderosa que até mesmo no seu nível ele pode criar buracos no espaço e tempo. E ele também pode criar fendas dimensionais e destruir o espaço e tempo. E até mesmo dimensões de bolso. Goku também pode purificar energias a um nível espiritual. E pode purificar o Ki Negro. E até mesmo demônios que podem corromper seres poderosos não podem fazer nada contra ele. E ele acaba os forçando a ir para a porradaria pura. Essa versão de Goku deve ser comparável a Goku da Capsule Corp. Esse Goku segue a linha do tempo do Torneio do Poder, onde Goku já tinha resistido ao Hakai de um deus da destruição. Goku finalmente tem alta resistência à manipulação da alma e pode sobreviver a ataques de Shroom, que atacam diretamente a alma. Ele possui alta resistência à manipulação espacial e até mesmo ataques que ignoram a durabilidade. E ele pode resistir aos cortes dimensionais de Janemba. Como essa versão de Goku segue Dragon Ball GT, ele é altamente resistente a temperaturas frias, como as temperaturas de Ice Shenron. E até mesmo as temperaturas de seres mais poderosos, como Poutine. Goku possui alta resistência a ataques baseados em eletricidade e fogo, por aguentar facilmente os ataques de Nuova Shenron, da versão Xenon e até mesmo Grave. E deve ser no mínimo comparável à versão da Capsule Corp de Goku, que resistiu ao relâmpago da absolução de Zamasu. Goku ainda é resistente aos outros elementos dos dragões Shenlong. E o mais incrível de tudo, Xeno Goku possui resistência à manipulação da matéria a nível atômico. Visto que Baby Vegeta, com sua bola mortal da vingança, pode até mesmo destruir inimigos a um nível atômico e separá-lo em átomos individuais. Mas não acaba por aí. Goku ao se transformar em Super Saiyajin 4 afeta a própria dimensão do tempo. E seu poder é tão grande que se usado a poder total é extremamente perigoso e pode facilmente destruir tudo. E somente o reino dos demônios era capaz de segurá-lo, pois esse reino, na continuidade Heroes, está completamente selado do tempo. Sua forma Super Saiyajin 4, quando ele quebrou seus limites, ampliou imensamente seus poderes. E ele ainda pode gerar um Ki de fogo com calor intenso. Goku até mesmo poderia ter acesso a Ki Sword, um artefato absurdamente OP, que naturalmente é dimensionalmente superior. Visto que essa espada foi forjada pelos próprios poderes temporais da própria Cronua e Toki Toki. E por causa disso, Goku ganharia imensas habilidades temporais, superando qualquer usuário no verso. Essa espada pode até mesmo machucar Mikikabura, um demônio absurdamente poderoso. Tão poderoso, na verdade, que nem mesmo Cronua, com seus poderes, conseguiu derrotá-lo. E quando ela tentou selá-lo fora do fluxo do tempo, ele simplesmente saiu. Em seu auge, ele absorveu todo o tempo e história dentro de um buraco negro que é parte de seu próprio corpo. Vale lembrar que em Dragon Ball Heroes existem infinitas linhas do tempo. E Mikikabura pode usar isso como uma fonte de energia. E os guerreiros do tempo foram forçados a usar a Ki Sword. E somente assim, ele pode ser machucado, porque nada estava ferindo ele de forma significativa. E ele teve que ser selado. E com ele, todo o multiverso infinito foi junto. E somente restou um vazio sem tempo. Essa espada ainda anula completamente a regeneração de Mikikabura. E quando ele foi acertado por ela, sua regeneração não funcionou. E ela ainda nulificou e selou seus poderes. Através da Ki Sword, Goku e outros usuários se tornam resistentes a qualquer habilidade demoníaca. Habilidades até mesmo que podem ignorar a durabilidade. Como corrupção de Ki, destruição da alma, indução à loucura, apagamento existencial. E até mesmo a remoção completa do indivíduo para outro plano do tempo. E com a espada, ele fica resistente a tudo isso. Então nem precisamos dizer que é um artefato extremamente OP. Em termos de potencial destrutivo, Goku escala diretamente de sua batalha contra Demigra. Ou melhor, o Demigra de Dragon Ball Heroes. E não do Xenoverse. Demigra em Heroes estava causando todo o colapso do multiverso infinito de Dragon Ball. E Demigra causou uma ruptura no próprio tempo. E sua energia maligna transcendeu o espaço. E foi até mesmo até o mundo real de Dragon Ball Heroes. O espaço de Dragon Ball na continuidade Heroes segue completamente Budokai Tenkaichi 3. Que diz que existem infinitos mundos. E na continuidade Heroes, vemos que existem todas as continuidades possíveis de Dragon Ball. Até mesmo Dragon Ball Fusions. E todos os jogos fazem parte do multiverso infinito de Dragon Ball Heroes. Outra coisa interessante de notar é que existem diversas cenas onde há um mundo real. Porém, obviamente esse mundo não é o nosso. E sim o mundo real de Dragon Ball. E esse mundo não é nada menos do que uma realidade alternativa. Onde Dragon Ball é um jogo de cartas. Um bom paralelo a isso é a realidade de Superboy Prime. Pois ele vem de um mundo onde todos os heróis são ficção. E nem por isso esse mundo é uma dimensão superior ou está fora do multiverso. Então o mundo real faz parte do multiverso infinito de Dragon Ball. E após isso, Goku casualmente derrotou Shamel. Um ser cuja própria existência estava deixando em perigo todo o multiverso de Dragon Ball Heroes. E até mesmo o mundo de Beat. Que é o mundo real. Goku na sua forma base podia facilmente lutar contra Xenofreeza. Que estava sobre o efeito das esferas do dragão malignas. Que amplificam absurdamente o poder dos usuários. Ele ainda lutou contra Zeno Buu com uma esfera maligna. E até mesmo contra Zeno Daburá. Que é bem superior a Buu nessa versão. E Buu até mesmo absorve Daburá. E Goku ainda assim consegue lutar contra ele em sua forma base. Em sua forma Super Saiyajin 4 convencional. Goku pode lutar contra Dark Broly. Que estava usando sua forma Super Saiyajin 4 também. Vale lembrar que Dark Broly havia vencido com um único ataque Toa. Em sua forma mais poderosa. E seu poder podia ser sentido por todo o multiverso. E Goku bateu de frente com essa fera. Goku pode até mesmo bater um pouco de frente com Mekikabura. Que é descrito por Crono a de ser o Mal Supremo. E após ele conseguir sua forma mais rejuvenescida. Ele descreve o poder dos patrulheiros do tempo como se fossem bebês comparado a ele. E isso inclui Zeno Goku e até mesmo Zeno Trunks. Trunks só conseguiu derrotá-lo após receber uma amplificação de Crono a e de Migra. Uma amplificação que foi toda para a Ki Sword. E essa espada superava de longe o poder de Mekikabura. Que era empoderado por todo o multiverso infinito. E muitos reis demônios que foram absorvidos por ele. Então somente analisando isso. Podemos ver que facilmente Zeno Goku se encontra no nível multiversal mais. Sinceramente um movimento dele dentro da cânone principal. E tudo iria ser deletado da existência. O cara é um verdadeiro monstro. No quesito velocidade, Goku é mais rápido que qualquer versão da cânone de Dragon Ball. E suas velocidades estão a um nível quase inquantificável dentro do verso. Um feito absurdo de Dragon Ball Heroes se apresenta quando os dragões negros voaram por linhas do tempo inteiras. E chegaram no mundo real. Que é uma dimensão diferente do multiverso. Apesar de pertencer a ele. Mekikabura é um ser acausal. Que está completamente removido do fluxo do tempo. E é dito que ele foi selado em um espaço além do tempo. Não fora do tempo. E não sem tempo. Além do tempo. O que podemos interpretar que é um espaço transcendente no quesito de tempo. E ali ele criou seu império. E se tornou um rei. E a velocidade permanece nesse nível em Dragon Ball Heroes. Então qual é a verdadeira velocidade de Zeno Goku? Sinceramente, massivamente mais rápida que a luz. Há um nível absurdo. E ainda, possivelmente, imensurável. Se o reino que Mekikabura foi preso realmente transcende o tempo. Por enquanto que pareça, essa versão de Goku é extremamente inteligente em quase todos os aspectos. O cara tem um vasto conhecimento sobre mecânicas temporais, viagem no tempo, paradoxos e fendas temporais. Em termos de combate, ele é muito superior a qualquer versão de Goku. Com exceção de sua versão Capsule Corp. Ele é capaz de criar planos inteligentes em pouco tempo. Que impressionaram até mesmo Fu. Como deixar-se voluntariamente ser capturado pelo mesmo para investigar o planeta prisão. Ele também leva seu trabalho muito a sério. E sem pensar duas vezes, ele larga o seu amor por lutas pelo bem maior. E sem pensar duas vezes, também elimina ameaças. E também é muito mais experiente do que qualquer versão de Goku. Devido ao fato de ele lutar constantemente com inimigos poderosos como deuses, demônios e muitos outros inimigos ao longo das linhas do tempo e da história. E esse foi o surpreendente poder de Zeno Goku. O cara é um monstro, vocês não acham? E é claro que se você curte esse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo no canal e ativa o sininho. Porque vocês são extremos chads. E também me siga na Twitch, pois lives ocorrerão toda terça, quinta e sexta. E se você quer dar um apoio extra ao canal, se torne um membro e ajude diretamente na produção de vídeos. E novamente eu agradeço de coração aos membros do canal, que até hoje dão um suporte absurdo às produções. Vocês são incríveis demais e tem minha eterna gratidão. E como sempre, espero que todos estejam bem e... Até mais! Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal